O que acontece na semana que a inundação da capital de Dili no município de Balon, onde estraga uma população de Nian no Moussa San no Balon tem que ir à convida. Também a causa do Siraimono Hanehan no Balon Belorim. Além de uma inundação, referemos a sustentar a circulação de habitantes de Sira, que é a área mais lida no bairro Fon, que atravessam a área de uma área de Tacitolo, que é preciso a necessidade de emergência. O transporte privado é o motor na carreta privada, que é o Siraimono Hanehan no Moussa San no Néobrigado População, que é o Siraimono Hanehan no Balon Belorim. O Siraimono Hanehan no Balon Belorim. A situação é o líder carismático, Kairala Xanana Guzmão, orienta a equipa técnica no Moussa Equipamento Pesado, que é o Siraimono Hanehan no Balon Belorim durante a comunidade de Siraimono Hanehan no Balon Belorim. Equipa técnica, Dali Reis, explica que durante o Moussa San no Néobrigado, o Siraimono Hanehan no Balon Belorim se refere. Não há uma mudança, mas o Siraimono Hanehan no Balon Belorim se refere. O Siraimono Hanehan no Balon Belorim é o Siraimono Hanehan no Balon Belorim. E o Siraimono Hanehan no Balon Belorim, é o Siraimono Hanehan no Balon Belorim. Bocam menos para o tempo, mas dependendo do material, menos para o tempo.